O que é Eternum? A essência das lendas. O fervor da aventura. A glória do triunfo. Eternum é a vida eterna e a morte encarnada. Fire! O que é Eternum? As chamas da destruição. Da cólera e do rancor. Eternum é a verdade por trás dos pesadelos. O que é Eternum? Isso depende de você.